Fala galera, aqui é o SexyKing, e eu to trazendo pra vocês uma gameplay da Barret Ultimate Dragon, e essa Barret é muito pica na moral, ele é uma das melhores, se não for a melhor, na moral, esquece que eu vou mandar também com a Dolkarambit, ela vai ser o mais foda, na moral. Cadê você? Vamo 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 Vem nega ai sete Vamo lá vamo lá, vou tentar ganhar esse jogo aqui, porque... Ah que moleque mirado! Merda, acabou a bala Ah não, foi bom não Tchurururu Tchu 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 Cadê? Cadê? Meu deus! Tomaram o tiro da onde? Nossa! Costa a costa Olha lá, começou a briga de faca, vai tomar no cu! Merda! Ai que vim de faca Quer estragar a gameplay, cuzão Deixa ele, vai sair como noob no vídeo Não tem jeito Não tem jeito, mais pra dar dois Eu não sei o que você tem que sair como noob no começo Cadê? Cadê? Cadê, cadê? 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 Toma, headshot. Merda, o cara tava mais mirado do que... Porra. Ah, mano, amado, não dá, tio. Toma, cuzão. Tu-tchururu-tchur-tchur-tchur. Ah, merda. Fala, tio! Cadê? Cadê o Skyrim? A revolta do Sexy King. Tipo, cuzão que vem de... Toma. Sai, olímpio! Ah, para, mano. O cara fica miradão, mano. Ai, velho, na moral. Vou mandar cast chute e os caras vão ficar puto. Na moral mesmo. Levar? Para, baralha. Pode desculpar. Ah, não! Esse cast de Vibro... Eu também vou dar cast de Vibro. Daí. Ah, o Sexy King. Papei. Tem coisa não. Pode matar, filho. Ahn... Que é tudo nosso. Olha se eu não vou ficar positiva nessa roda. Vai ver. O ping tá ruim. Tá demorando pra caralho pra matar. Ô, Sexy. Tava 2 barra 10. Olha agora quantos que eu já tenho. Ah, não! Merda, acabou a bala. Tive que ir na faca, mano. Não sou lixo. Ha, ha, ha. Ah, eu também gosto. Hein, cuzão? Cuzão. Eita, porra! Tá geral aqui, senhora. Eita, porra! Pegou minha barret, né, cuzão? Cuzão pegou minha barret. Miro mesmo, porque eu sou miradão. Tudo base. Bora, time. Sai da base. Só eu que tô matando. Ai, merda. Mata um, o outro me mata. Uou! Eita, tem nao, vila. Tenta. Tem nao, vila. Tem nao, vila. Tem nao. Ai, que paradão. Eu dou... Eu dou um... Eu dou um KS com o chute e um com a Carambite. Ó. Ah, não, vé. Tem graça jogar com a Carambite, não. Não. Bora, bora, bora. Essa gameplay tá ficando... ...aleijada. Merda. Ai, tomou um tiro. Ah, mas o cara pegou o bar. Merda. Merda. Ultra kill, porque eu sou pica, tá ligado? Ah! Miradão, mané. Vamo aí. O cara que luta pica fica travando, mano. Merda. Ah, mas vamo, vamo. Vamo então. Vamo, vamo. Vamo mirar então. Merda. Carada. Merda. Merda. Me viu. Aí, na moral. Não sei jogar de baixo, porque na minha conta eu não tenho. Eu não posso ter... Não tenho tempo pra treinar. Se eu tivesse com a da Bremia aqui, na moral. Vocês iam ver o que que é jogar. Porra. Ai, me deu drop, safado. Vou te dar drop também. Vamo aí, vamo aí. Ah lá, ah lá. Ah lá, ah lá. Mano, vai tomar no cu, mano. Joga muito mesmo, hein. É o bichão, hein. Tem dois drop. Dois drop seguidos. Porra. Toma, drop. Ó. Merda. A sala não enche, mano. Não tem nem como matar pra caralho. A sala tá cheia, mas os cara não ruxa, pô. Não ia tomar uns caixão se tinha uns cara. Ah. Joguei a barre de patu, pô. Toma. Toma. Agora eu vou de M700 que eu sou um bicho. É, cuzão. É, cuzão. Ah, acabou muito rápido. Ui. Já tá acabando. Eu não quero ficar negativo. Fica puta, me mata. Hehe. Vai ficar negativo. Por favor, quero ver. Ó o esquecão agora. Tá levando tudo. Merda. Pega o G não é fácil. Pega o G não é fácil, mas eu não fico. Ah não, pega a porta mesmo. Toma um redshot varado. Merda. Olha lá. Bicho. Tá pegando o vídeo e vindo faca. Tá achando que vai ganhar algo com isso. Ó. Aí, cadê a hora de... A hora de vim faca e ele não... Valeu, rapaziada. Rapaziada, dá aquele like. Se inscreve. Comenta. Compartilha com os amigos. Valeu, rapaziada. Amo vocês.